Nesse vídeo eu vou conversar com vocês sobre um erro comum do gancho, é o nosso punho. Como é uma bola que a gente está pegando mais atrás, a gente costuma ter menos firmeza. Então, tomem cuidado para não quebrar o punho, tá bom? Vejo gente que acaba mexendo para os lados o punho e acaba até pondo spin no gancho, o que acaba fazendo a bola girar mais e errar mais, porque vocês estão mais longe da rede, e gente que fecha muito para baixo. Tomem cuidado porque o gancho é uma bola mais de recuperação. Então, quando vocês estiverem indo pegar nos últimos metros da quadra, tentem abrir mais o punho e carregar a bola tanto para cima quanto mais para frente. Isso vai dar mais firmeza para o gancho passar com mais segurança da rede e vai dar até mais tempo para vocês se recuperarem no ponto, para vocês voltarem para a linha dos 3 metros. Então, tentem focar nesses ganchos no fim da quadra, em jogar a bola alta e lá no fundo, para te dar mais tempo de se recuperar no ponto.